Amanhã é o aniversário da Rafa e eu só tenho 24 horas pra comprar todos os presentes pra ela. Será que eu vou conseguir? Todos os anos existe uma corrida premédica entre todos os membros da família pra presentear a Rafa antes do Luiz. Isso porque ele dá sempre os melhores presentes pra Rafa. Então todos os membros da família querem presenteá-la antes pra ela não perder aquele encanto pelo nosso próprio presente. Ou seja, na verdade eu tenho menos de 24 horas porque o Felipe geralmente faz isso à meia noite. Ou seja, eu tenho menos de 24 horas pra comprar os presentes e entregar pra Rafa antes do Luiz. Então eu tenho que correr. Já tô aqui com a minha lista porque eu fiquei alguns dias sondando a Rafa, sabendo o que ela queria, o que ela tava precisando. Então eu fiz aqui uma lista e tô indo pro shopping correndo porque eu tenho que vencer essa disputa esse ano. Bom, a primeira loja da coisa que a Rafa pediu tá lotada, mas eu vou encarar. Galera, eu fiquei muito tempo na primeira loja e assim, eu tô correndo contra o tempo, né? Eu já falei pra vocês, eu fiquei muito tempo naquela loja e tô apavorada agora porque eu não sei o que fazer. Eu só comprei um presente até agora e eu tenho uma lista imensa. Então eu tenho que correr agora pra poder conseguir comprar tudo que eu preciso. Gente, eu sei que eu tô com pressa, mas eu tive que parar pra falar com a Pepita. Olha que coisa mais fofa, passeando no shopping e fazendo compras também, ó. É igual a mim fazendo compras. Olha que linda! Olha, gente, eu vou botar aqui, ó. Não, gente. Já identificou qual é o short que eu tô levando pra Rafa. Isso é tecnologia, eu tô chocada. Eu sempre venho aqui só pra fazer isso. Tô aqui terminando de riscar o meu último presente. Eu já comprei todos os presentes, só que eu ainda tenho que embrulhar e chegar antes do Luiz. Ou seja, eu tenho que correr. Bom, já cheguei aqui em casa, já organizei tudo. Agora eu vou colocar tudo dentro dessa sacola aqui, ó. Vou levar lá pra mansão pra poder entregar pra Rafa antes do Luiz. Eu ainda comprei um negocinho pra fazer uma surpresa. Gente, eu tô correndo, gente. Socorro. Acabei de lembrar que eu comprei esse presente aqui também. Meu Deus do céu, eu não posso esquecer nada. Pronto, galera. Agora eu tenho que tentar entrar escondido da mansão. Escondido do Luiz e da Rafa. Porque o Luiz não pode desconfiar que eu vou fazer a surpresa antes dele. E também pra não estragar a surpresa pra Rafa. Eu vou tentar entrar. Eu não sei se o Luiz tem em casa. Ele tinha saído pra comprar os presentes. Então, assim, eu tô com uma grande vantagem. Galera, consegui. Consegui entrar. Agora eu tenho que arrumar um lugar pra fazer a surpresa. Acho que eu vou subir. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Eu tenho a Luiz e a Rafa no meu caminho. Consegui, gente. Agora eu só tenho que arrumar um lugar pra botar tudo bonitinho pra surpreender a Rafa. Só Jesus na minha vida. Eu tô fazendo tudo escondido. Aí comprei um negocinho pra decorar, sabe? Um negocinho assim pra decorar. Eu tenho que montar ainda. Meu Deus, cara. Eu tô apavorada. Eu tenho que fazer isso muito rápido. Bom, a minha estratégia foi a seguinte. Eu fiquei aqui no estúdio. Eu liguei essa luz aqui vermelha. Porque aí sinaliza que eu tô gravando. Então, eles não iriam entrar de jeito nenhum. Porque os dois estão em casa. Mas agora, depois de muito tempo, eu consegui terminar minha arrumação. Foi bem simples. Mas assim, aquele negócio me atrasou a vida. E aí, eu coloquei assim, ó. Foi o melhor que eu pude fazer. Coloquei os presentes espalhados aqui. E aí, agora eu vou ligar pra ela. Vou ligar pra ela e vou falar pra ela vir aqui me ajudar a fazer alguma coisa. Onde tá, Rafa? Oi, Rafa. Pode vir aqui em cima no podcast me ajudar, por favor? Rapidinho. Perfeito, eu tô indo. Tá, valeu. Tá ligado. Ó, já mudei aqui pra verde, ó. Tá vendo? E aí, ela vai saber que pode entrar. Vou dar um susto nela, gente. Parabéns pra você nessa da... Rafa, o Felipe já te deu algum presente? É, galera, eu consegui. Eu consegui sofrer o derrafante do Luiz nesse ano. Meu Deus, que isso? Tem vários presentes. Tudo que você falou que precisava nesses últimos dias. E algumas outras coisas que eu quis dar mesmo. Vai, 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 vai. Meu Deus, gente. Tá, mas você falou que não queria creme. Porém, esse aqui é que tem efeito drenante. Ai, preciso muito. Obrigada, Stephanie. Eu amei. Deixa eu ver esse aqui, que eu me interessei muito. É, esse daí... Eu pensei de você usar no... Você tem que ser no meu furo? Não. Não, não, mas esse dá pra usar no primeiro também. Ele é bem grandinho. Ai, que lindo. Mas eu achei bem coringa. Que lindo. Achei ele bem coringa. O que você achou? Nossa, muito lindo. É pra gravar vídeos. Eu gosto bem de que é. É, pois é. Mas eu quero fazer o segundo, sim. Então, vai. Meu Deus, tem mais presentes. Esse daí pra mim é o mais legal. Esse é o mais legal de todos. Eu queria tanto essa coleção do Sete Belo. Gente, isso aqui é do Sete Belo. Eu comprei porque eu senti o cheiro. E realmente é igual a bala. Surreal. Falei? É igualzinho. Por isso que eu comprei. Tô com vontade de comer. De comer? Por isso que eu comprei. Meu Deus. Por isso que eu comprei. Muito perfeito, né? Nossa, eu já sei. Eu já vou levar. Ai, isso é só uma lembrancinha pra você colocar mais maquiagem, que eu sei que você tem várias. É, eu amo. Ai, você é sempre bom. Ai, tá escrito a louca da make. Deixa eu abrir. Ou seja, eu vou botar a minha make aqui, entendeu? Olha só. Gente, eu tô amando. Você gostou. Eu não sabia que eu ia ter tantos presentes assim. E esse ano eu tava disputando com o Luiz, quem ia conseguir fazer a primeira surpresa. Então eu consegui. Ai, não. Estrelo. Você pediu. Por isso que tava sondando, né? É, por isso. Eu comprei o chinelo. Eu comprei básico, porque, enfim, eu gosto. Acho que dá pra usar com tudo. Tiras finas, porque eu sei que você gosta. Deixa eu ver se sabe. Pô, eu olhei no seu chinelo. Ainda bem que meu pé tá feito. Olha aquele lindinho, que ficou. Eu achei bem básico, dá pra usar com tudo. Bem básico, dá pra você também pegar, né? Exato. Quando eu não trouxer. Sim. Quando eu não trouxer o meu... Eu amei. Deixa eu ver esse. Esse você pediu também. Você vai pedir. Eu tô falando desse o quê, não tem? Ah, do chate. Rafa, eu só achei essa sua cara. Eu tive que trazer. Eu não queria jeans, mas eu achei muito sua cara. Esse estilo, assim. Ah, é a minha cara. Tem mais coisa aqui. Acabou. Isso aí é só pra segurar o presente mesmo. Não, é só pra segurar o presente. Nossa, estrelas. Deixa eu ver, Rafa. Mas, assim, de todos esses presentes, a minha maior prova de amor por você foi isso aqui. Por quê? Foi muito difícil colocar, né? Quando eu abri, eu pensei que ia estar pronto, cara. Tinha uma vibe gringa. Parece que você trouxe de fora. Não, não, não trouxe. Não, não. Você comprou aqui. Comprei aqui. Comprei hoje. Lindo, né? Eu adorei também. Entendi que você, né, tivesse se traduzido. E é lindo. É de sereia, olha. Gente, olha quanto presente eu tenho aqui. É, presente. É, tá chocada. É. Olha só, acho. Olha só, basta tudo. Basta tudo junto. É, eu comprei brinquinhos. Tem um presente aqui. Não, e tem também... Gente, isso aqui foi o meu melhor presente de todos, sério. Porque isso aqui... Automaticamente eu não quero te comer. Sério, isso é muito bom. Isso é muito bom. Cheiro de sete belo. Nossa, é muito... Não é perfeito. Eu não vou conseguir. É muito perfeito isso. É o melhor de todos. Eu falei, esse eu tenho que levar pra Rafa. Eu amei. Rafa, gostou? Você gostou que eu te surpreendi antes do Luiz? Será que eu não estou com raiva? Não. Mas assim, eu não gosto nada. Mas sim, mas sim. Mas eu amei. Eu vim com a Rafa, porque eu estou desde meio dia fazendo esse vídeo, comprando essas coisas. E no shopping lotado. A louca da make. Ai, Rafa, que bom que você gostou. Eu amei. Estou esperando você, acertou muito. Eu fiquei a gente irando no shopping procurando essas coisas e perguntando pra você o que você queria durante muitos dias. Esse aqui é uma piada interna, né? O cheiro é bom? Nossa, é muito bom. É mesmo? Muito cheiro. É cheirosão? Nossa, muito cheiro. Mas será que dá um efeito mesmo? Eita, o que foi? O que foi? Eu queria dois presentes pra Rafa. Dei, dei. Antes de você esse ano, eu consegui. Amor, e ela deu muita coisa. Tipo, muito. Eu acho que vai ser difícil. Eu fiz igual você. Olha, eu fiz até decoração. Eu fiz, cara. Eu fiz presente. Eu só comprei dois presentes. Ai, eu ganhei esse ano. Eu nem fiz isso aqui de que a moça do Balão entrega a música. Ai, isso aqui eu fiz. Isso aqui é a minha maior prova de amor pra Rafa, porque eu comprei e as letras vieram separadas. Caraca, foi muito bom. Aham. É bom? Olha só, cheiro esse aqui. Gente, olha isso. Esse foi o melhor presente que eu acho que eu dei pra Rafa. Hum, cheirinho de esqueleto. Sete Belo. É, é real. É surreal, né? Não é louco? Será que Sete Belo tem em todos os estados do Brasil? Será? Que nem bala juquinha, né? Só tem aqui. É, então. Comenta aí se você conhece a Tibela, gente. É a melhor bala de todas. A gente gosta muito aqui. E aí E aí E aí